Bt Casal com mais uma fera, meu brother, meu amigo, Ale. Ale que começou, na verdade, como atleta de beach tennis e agora virou professor de beach tennis. Pois é, o caminho, abriram as portas, chama Mahalo, aonde eu estou dando aula. A demanda da galera me vê jogando, me vê jogando, queria treinar, gosto da minha movimentação, que eu venho do futebol, sempre tive um preparo físico. E aí apareceu a oportunidade, estou estudando, comecei a estudar, estou fazendo curso, vou ter curso agora em final de setembro, da confederação. Professor Diego, lá do Orla, sempre me orientando, sempre me dando todos os toques e eu estou embarcando nessa. E você está dando aula aonde, você falou? Chama Mahalo Sports, ali na Chácara Santo Antônio. Maravilha, hein? Agora, você consegue ainda ter tempo para treinar, continuar como atleta ou a ideia é ficar mais dando aula mesmo? Cara, eu treino com o Diego, direto, direto. Eu ligo para ele e falo, amanhã você vai fazer o que, da tal hora até tal hora. Quando caso, a gente treina. Estou entrosando agora com uma outra parceira na B, minha esposa lá na C, daqui a pouco ela chega de novo na B para jogar comigo. E aí eu treino também, às vezes, à tarde, sempre tem que procurar um pouquinho, cara. Não dá, senão você fica com a mão de aula, é só bolinha curta, só bolinha balãozinho, na hora que você pega esses caras aqui, ó. Você consegue jogar com a tua esposa? Fala a verdade, hein? Cara, eu consigo porque ela tem muita paciência, ela tem muita paciência, porque eu cobro demais, demais, demais. Se eu jogo com outra parceira, por exemplo, ela erra e eu incentivo. Eu falo, vamos para o próximo, com a minha parceira, com a minha esposa, porra, vamos! Com muita intimidade, né? Não dá, cara, não dá. Mas ela fala, eu não me importo, eu vou chegar na B e a gente vai jogar junto de novo. É isso aí, cara. Ninguém tem dúvida disso, o problema é que quando ela chegar na B, você já está na A. É, então. Vamos ver, tomada, tomada. Mas é isso aí. Ale, quem que te apresentou o esporte? Como que você conheceu o BitTorris? Cara, foi meu irmão. A gente foi jogar uma vez com eles em Itu, foi para a casa deles, lá no condomínio tinha, e eles colocaram a gente dentro da quadra. E aí teve um torneio no Estação Praia, onde você treina lá com ele, e não tinha vaga em lugar nenhum, não tinha vaga na D, não tinha vaga na C, e primeiro ele me colocou na B. Legal pra cacete. Tomamos um pau, 6-0 e acho que 6-3, mas de não ver a bola. Todo mundo acha que é fácil jogar BitTênis. O pessoal do futebol, ele fala, vai lá, vai lá jogar direitinho o BitTênis de verdade. Tomamos uma surra, porque não é só jogar a bolinha pro lado de lá. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria voltar lá e fazer bonito. O Diego, que é meu professor hoje, ele estava na organização, ele me viu, viu alguma coisa e me apresentou. Falou, vai lá treinar comigo, que está abrindo uma academia assim, 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 e a gente bate uma bola e você vê o que você acha. Eu estou aqui. Valeu, sucesso, meu irmão. Valeu, Fabio. Tamo junto, brother. Parabéns pela sua trajetória. Entra lá.